Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pachif e a gente já começa não pegando o boneco que eu vim testar, Aruni, velho, mas tudo bem. Como é que vocês estão, senhores? É um prazer estar aqui em mais um vídeo, vídeozinho de Rainbow Six Siege. É, já que eu não vou jogar, pô, é pior que eu tô gostando de jogar de Aruni, mano, é um personagem muito legal, é muito divertido, pouca gente tava usando ontem. Bom, a gente vai começar naquela caveirinha básica, pegar os caras de calça riada, chat, chat, foi tudo muito rápido, porque eu cliquei pra achar a partida e aí eu ia colocar tudo aqui e tal. Moleque, o bagulho já foi numa raqueteia, tá ligado? Aí eu falei, eita, nós, lembrando, senhoras e senhores, aliás, saiu a atualização, ontem eu soltei um vídeo jogando no Playstation 5, o FPS estourado, da hora bagarai. O pessoal fez bastante comentário, tava lendo, vendo coisas que eu posso mudar, arrumar lá na versão de Playstation 5 e trazer mais vídeos e testes pra vocês. Não se vocês pedem ranqueadas e partidas, eu não acho que vai ser muito a vibe, mas enfim, agora hoje estamos jogando no PC, certo? Tô jogando no meu mouse e teclado, que eu tanto gosto, porque o objetivo do vídeo é outro, é ver como tá o jogo agora com a nova personagem, é... Nembra que nem brinque, não lembro o nome dela, mas aquele personagem é maneira ali. Bom, primeiro de tudo, vamos lá pra eu mostrar pra vocês a skill mais básica dela, que eu já vi ela colocando de longe. Esse personagem, ela tem duas coisas muito legais, o primeiro é o braço mecânico dela, na lore do Rainbow Six, ela tava numa operação e o Thermite não conseguiu desarmar uma bomba a tempo, e ela acabou tendo que colocar o Ratu, Ratu, deixa eu filmar seu boneco rapidinho. Fazer o quê? Fica só paradinho assim, sorri, sorri pra uma foto. Aqui ó, esse é o boneco. Muito obrigado, querido. Ela tem, por causa desse acidente da bomba, ela tem um braço mecânico e ela tem uma perna, uma prótese também, né? Quando ela dá um soco... Deixa eu pedir pra ele. Joga um beriba ali, Cabe, por favor. Oh, antes eu jogo, mas me faz um favor, dá um soco na parede. Dá um socão, dá um socão na parede. Massa. Onde é isso aqui, a beriba aqui? Vocês viram o soco dela, né? O soco dela faz aquilo ali, o soco de um personagem, né, faz isso aqui. E a principal característica dela é o gadget, que é esse bagulhinho que tá aqui em cima, que é uma cortina de dano. Esse bagulho quase não quebra, parece que só quebra com explosivos. Eu não fiz todos os testes pra ver o que necessariamente quebra esse negócio, mas é muito difícil. Tiro não quebra. Se o inimigo passar por aqui, ele toma dano de choque, então aqui ele já tá ainda com o Capcom, então é Double Trap pros caras. E quando a gente passa, o bagulho só desarma. Certo? Esse é a personagem. Eu fui meio de fora, fui meio visual. Porra, de completo, né, chat? A gente... Caralho. De arma ela tem... Eu vou mostrar pra vocês, ela tem o meu SMG, que é legal. Mas mais legal que a SMG, eu achei o single shot dela. Eu tô brincando bastante de pistola no Rainbow Six nessa minha volta. E eu gostei da build. Não era o clone? Caralho, não era o clone não. Tinha certeza que era o clone, vocês acreditam? Eu ignorei porque eu pensei que era o clone. Eu acho que era o clone. Ah é, você não pode mais ficar dando esses pulinhos fora. Essa loucura. O que eu joguei? Ah, ele tomou a biriba, até ganhei assistência. Olha o maluco. Olha o socão. Olha o socão. Esse personagem é legal, velho. Vamos ver se eu consigo pegar ele nesse round agora. O personagem é muito maneiro, mano. Ele tem algumas coisas bem legais. Eu acho que vai ser bem utilizado ele aí. Ai, peguei a Aroni. Beleza. Eu vou jogar com um rifle MK14BR, mas ela tem a SMGP10 Rony que vocês viram agora. E a PRB92 eu uso bastante até também. Tem câmera e arame. Eu acho que o arame funciona mais, até porque ela é uma personagem de atrasar o avanço dos adversários, né? Então, funciona bem, tá? Eu gostei. Achei a funcionária de boa. Achei que não é um personagem que veio desequilibrado. Eu gosto quando um personagem vem equilibrado. Quando eu sinto que um personagem vai adicionar variações pro game. E as variações são bem visíveis, sabe? Tipo, quando você impede os caras de passar numa porta. Um combo dela com o Castle ia ser, tipo, consideravelmente bem legal, sabe? Então, por exemplo, a gente tá aqui com o Bombe A. Essa é uma das alternativas de entrada dos caras, mano. A gente pode lançar a Brabíssima aqui. Eu vou fortificar essa parede que os caras podem entrar por aqui. Mano, é aquilo. Se o cara tentar passar por esse treco, se no ataque eu tiver contra o Maharuni, eu tento mostrar pra vocês. O dano desse bagulho é bem chato, né? Então, é um problema aquilo ali. Pode ser um problema na hora que você tá no meio da confusão. A gente até faz uns testes de destruição. Fala, tu! Não, não, já jogou. Já, já joguei, já joguei, sim. Valeu, bebê. Fechou. E aí tá aqui mais uma fechadinha. Certo, a gente tem esse acorde que pode colocar isso em janelas também. Um negócio bem legal é isso, né? Então, você quebra numa só. Acho isso muito massa. Eu vou tomar um tiro aqui, se eu der mole. É óbvio que você também mete uns aramão. O cara, além de ter que passar, fica um pouquinho preso ali. Então, assim, você tem como garantir um belo atraso com esse personagem aqui na brincadeira. Certo? Eu tô usando o riff de single shot, né? É um riff bem gostosinho de brincar, mas eu tô muito na brincadeirinha da pistolinha ultimamente, tentando dar single, dar tap na cabecinha. É uma maneira bem legal de brincar também. Tem uma ela ali pendurada. Se bater o desespero aqui e eu quiser fugir, eu dou um socão aqui no chão e fujo. Cara, é um personagem muito legal. Eu achei um personagem muito legal. Pode é que a Ubi tá lançando de um por um, né? Acho que eu gostava mais quando lançava dois. Tudo na garagem, beleza. Ah, entreguei, velho. Mas eu pensei que o cara ia atacar a cabeça. Eu devia ter ido agachado, mano. Porra. Puta, e não era uma kill difícil, hein, mano? É que o cara tinha visão da minha cabeça e eu não tinha visão da cabeça dele porque ele tava agachado e eu tava de pé, mano. Eu atirei primeiro, só que eu peguei no corpo, né? Puta, que merda. Mas tudo bem, é bom que eu tenha dois rounds no ataque também. Talvez, dependendo de como for a partida, às vezes a gente até volta mais uma pra defesa. Eu consigo ver, mano. Eu aproveitei bem a Aruni, né? É um personagem também que funciona mais pra você jogar recuado. Apesar de que eu acho que elas já explodiram a minha porta. Ó, os bichos tão tomando muita trap, mano. Achei que ia dar, mas tudo bem. Eu devia ter ido agachadinho ali. Porque, mano, você tem a trap que garante a porta, sabe? Então você tem que saber fazer bom uso disso, assim. É óbvio que os caras podem abrir parede, né? Esse tipo de coisa ainda não muda. Mas ainda assim, é um personagem que eu acho que funciona bastante. No ataque eu tô chegando bastante do Ace. Eu gostei dele, achei um personagem divertido de jogar. Eu acho que nesse mapa, inclusive, o Ace conversa, eu tô jogando muito de Amaru. Amaru tá sendo um personagem que tá jogando bem. E quando Amaru e Ace não funcionam, eu vou de Zofia, né? Então dessa vez eu vou de Ace mesmo. Eu vou tirar o silenciador da AK, que eu tava colocando o silenciador pra brincar. Mas o dano dela compensa bastante. Eu vou ficar com um recall um pouco pior. Eu tô usando a mira 2x, que é uma mira quebrada pra cacete. Beleza. O personagem tá bem feitinho. Tá bem arrumadinho o meu Ace também. Meus personagens, tá bem legal. O jogo tá bem gostoso. Ontem eu tirei a tarde. Ontem eu acabei no... Sim. Ele perguntou se eu sou o Patif Stimmer. Eu vou responder que sim. Quer dizer... Acho que sim, né? Aê, mano. Fala tu. Bela foto do texugo aí, viu? Ah, obrigado. É um bichinho bem chato, né? Pois é. A Pedius também é um texugo. Um BGR. O que que é um texugo? A tag do clã é um petexugo. Que da hora, véi. Não, mano. Depois procura lá. Vou procurar, vou procurar. Pedius Elite. 10 segundos pra inserção. Procurarei, procurarei, bebê. É, nois. 5 segundos. O comentário foi meu random? Foi. Mas eu respeito quem usa o texugo como símbolo. Criatura mais chata do Far Cry. Entendedores entenderão. Vambora. Mais difícil matar o texugo do que matar os últimos bosses do Far Cry. Tá, mano. A gente não achou a bomba, né? E eu já não sou muito fã desse mapa. A real é que eu vou terminar de procurar essa bomba no drone, mano. Aproveitar que é uma casuebinha mesmo. Tem tempo. Eu não acho que tá no subsolo. Apesar da galera estar meio que indo em direção ao subsolo. Vamos ver se eu dou uma olhadinha mais por cima aqui. Mas alguém sabe onde é o bomba? Bicho, nem ideia. Acho que é subsola. Subsola. É lá embaixo. O pai tá aí, ó. Ah, eu adoro. Esse subsolinho é gostoso de atacar, mano. Vocês acharam que eu... Dado no carro. Beleza. Eles abriam a ligação. O outro bomba desse aqui. Eu não sei, velho. Beleza. A gente já entendeu mais ou menos como é ali. Se a gente conseguir dominar as sarinhas da frente, o maluco já tá ali botando uma pressão zona. Deixa eu descer rapidão aqui, que eu demorei muito no drone dessa vez. Vou abrir o bomb dos caras, velho. Essa é a parada, tá ligado? Vou abrir. Não está na escalera. Não está na escalera. Não está na escalera. Não está na escala. Ah! Se você não ia chamar a atenção, só precisava falar. Festa um aliado. Tipo inimigos sobreviventes. Vambora! Inimigos neutralizados. Aliados vencem. Uh! Viu o tiro cruzando no maluco ali, velho, ó. Cê é louco, mano? Paz-finda, sabe o que tá fazendo, velho? Vambora! Mais um ataquezinho agora. Perder não era uma má ideia, porque talvez a gente tivesse mais uma chance de jogar de ironizinha pra eu tentar testar um pouco melhor as armas, jogar um pouco mais recuado. Eu fui um pouco agressivo demais naquele round ali. Cara, eles podem pegar embaixo... É casual, mas eles podem acabar caindo embaixo de novo. Eu vou manter o Acezinho, mano. Funcionou no primeiro round, ajudou, abriu as paredes, né? O Ace é um boneco que... Na dúvida, rapaziada, o Ace funciona. Eu tô gostando de jogar de Ace. Eu tava vendo a final também esses dias lá do Brasileirão. O pessoal joga bastante de Ace, hein? Ainda, né? Aliás, ainda não. Tá jogando bastante de Ace. É um personagem que... A possibilidade de abertura dele é muito boa. Eu vejo a galera muito até hoje usando... Um personagem que me impressora um pouco da galera usar é aquele, mano, que tem o... Eu sempre esqueço, que tem o símbolo... O Maverick. É o Maverick, né? Que tem o lançar chaminha lá. O... O torniquete. Acho o Maverick legal. Acho o Maverick um personagem maneiro, mas eu não... Até hoje eu vejo o pessoal usando, eu falo, nossa, mano, que engraçado, né? Funcionagem por aqueles buraquinhos. O mesmo buraquinho que me matou lá no... No segundo round é uma estratégia boa, né? Enfim, meus queridos. É isso, o Rainbow Six está voltando. Eu ainda estou meio que encarando a parada. Lá, se você assistiu até aqui... Você está aqui nesse vídeo. Manda um código aí. Como vai ser o código? Nosso código vai ser Patife, um código. Patife, você vai falar a palavra... Você vai encaixar a palavra código numa frase que eu sei que você assistiu até aqui, tá? E aí, se você assistiu até aqui... Você vai me dizer se você já está ciente das minhas lives na Twitch. Porque eu estou fazendo live na Twitch, eu quero fazer Rainbow. Às vezes eu fiz Rainbow, não deu muito público lá. Ficou meio... Tudo bem que as notificações estão meio esquisitas, porque eu estou baleando muito de jogo, mas assim, ficou estranho, sabe? Não deu um... Não deu a galera que eu esperava na live. Eu fiquei, ué, se é que o pessoal não gosta mais de ver live de Rainbow? Enfim, manda aí o que vocês gostariam de saber. Se vocês gostariam que eu tivesse uma agenda antecipada de live de Rainbow, sabe? Agora vai vir Cyberpunk, na real. Provavelmente vai dar um... de tudo na minha vida para jogar Cyberpunk. É um jogo que eu vou me dar o direito, ao luxo de jogar até cansar. Mas é sempre bom que eu saiba o que vocês estão pensando da vida, né, rapaziada? O que vocês estão achando aí? Que essa vida é esse algodão doce gostosinho aí. Eu mesmo vou dronar essa bagaça aqui para não... Para não me surpreender. Para não me surpreender, eu vou dronar essa bagaça aqui. Lançando o céu. Lançando o céu. Lançando o céu. Vacilo, velho. Ele veio um pouco antes, nós devíamos ter tirado a cara. Outra, perdemos, mas perdemos o fim, mano. Foi uma bela de uma chuva. Foi um atoprelado, velho. Olha, a partida dos caras estão como? Valendo a vida, meu parceiro. Vamos embora, porque agora a gente está com um a menos. A gente podia muito ir para a defesa, né, game? Ai, game. Ai, a gente ficou no ataque. Chate, tudo bem. Quer saber? O vídeo está feito. As informações estão passadas, inclusive das lives. Teste.tv barra patife. Eu acho que dificilmente eu vou conseguir pegar um vídeo perfeitinho desse. Então, moleque, está na hora de meter o famoso louco. Você quer que eu meta o louco? Você acredita? Dá like nesse vídeo agora, rapaz. Porque a gente vai mandar o louco. O meu objetivo é matar três. Se eu matar três pessoas nesse louco aqui, eu estou feliz, mano. Vamos que vamos. Vamos. Ih, se for embaixo, me lasquei, né? Não tinha pensado nisso. Tudo bem, eu acho que não vai ser embaixo. Eu vou acreditar. Tem três bombas para cima e um para baixo. Se for o de baixo, é muito azar, velho. Mas, enfim. Então, vocês sabem que estão esses vídeos. Vocês têm várias coisas. Primeiro. Tem que comentar aí. Patife, o código está aqui. Escondeu o código. Mas não vai ter código. Porque o código é a palavra código. Pode. Segundo. Vocês têm que me falar se vocês já estão sabendo live da Twitch. Se vocês acompanham. Se vocês gostam de ver live. Se vocês não gostam. Porque, assim, o YouTube acaba ficando um conteúdo muito mais, obviamente, seleto. O melhor do meu conteúdo acaba ficando aqui no YouTube. Porque eu posso escolher o que eu vou postar ou não. Agora, na Twitch, é o bagulho acontecendo ao vivo. E lembrando que dia 18 de dezembro vai rolar sorteio. Puta, me lasquei, mano. Eu vou tentar sair em cima desse bombe B aqui. No final dos contos, não foi subsolo. Mas me ferrou mesmo assim. Vou ver se eu consigo ir pra cima desse bombe B, mano. Uma só, tá ligado? Esse é o plano. Então, rapaz, é isso, tá ligado? O bagulho é louco. Nem sei o que eu tava falando mais. Tá limpo aqui no Ping 3. Não tem ninguém no carro. Deixei o Androa em corredor aqui. Fazer as costas, mano. Que bacilo que eu sei isso. Não fique esperando. Melhor não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, tutano. Boa time, jogaram o fino da bola. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela carregada maravilhinda. Valeu, valeu, valeu. Beijo nessas bundas, tamo junto. Chat, é isso, tamo junto. Personagem nobre, eu só vamo, é nóis. Tchau. Boa, 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 boa. Eu gostei, eu gostei.